Rapaz, olha a força disso, cara, olha a força Vitor, recolhe essa daí, recolhe Eu tô achando que é um peixe, viu, Wesley Pesado, Wesley? Wesley, pesada? Sabe, você deu vários peixes aqui na rua? Ta dando cabeçada, tá sentindo? Dessa vez é um peixe, né? Eu acho que é um peixe. É um camarão. É um camarão, filho. É um camarão, filho. É um camarão, filho. Como o Inverga agora? Caralho, pacou. É um camarão. 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 Eu acho que pelo jeito que eu vi é pacu A varinha varinha é torta Agora depois que eu só vou cantar a música Vai dai Pia, estou bem short Vai vai, vou subir Que força tem esse bicho né, que força Olha Olha Bonito Caramba, olha só Que lindo Cara Pega ele para tirar uma foto Olha que lindo Olha que lindo Gostou né Ai soltou Ai soltou Não é não